Fala, galerinha do YouTube! Você vem aqui com mais um vídeo de assassins. Vem aqui, esse jogo é maravilhoso. Nesse episódio, nós vamos atrás de algumas missões, né? Que eu tinha visto, da... Já ouviram? Mas antes, vamos ver se dá pra gente evoluir. Muito prazer. Muito bom te ver. Dá uma olhada aqui. Melhorar ferramentas. Posso pegar sua sabedoria emprestada? Eis aqui o que eu tenho. Melhorar as minhas ferramentas. Parece que todas estão no máximo, é isso mesmo? Não, tá faltando essa. É, só essa aqui que tá faltando. A última. Não pode, falta 150. Ah, tá. Depois eu vou conseguir. Eu tô com quanto? Tô com 46. Dá pra comprar. Mais nada? E vim aqui e evoluir essa ferramenta. Sua ajuda inestimável. Beleza. Até logo. Dá uma olhadinha como estão as nossas missões. Nós estamos na reta final, mas ainda falta missão pra caramba. Matamos também alguns homens. Mas temos que descobrir. Na verdade, três homens, né? Pra concluir nosso... Esse aqui é o chefe da missão, tá? A gente vai assassinar ele. Ainda não conhecemos. Já assassinamos ele. Ah, já matamos. É, nós temos três homens aqui pra descobrir quem é um líder em geral dessa parte aqui. Tá? Eu tô, vou atrás do Al-Zman ou atrás do Al-Zman ou atrás do Al-Uk, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Deixa a marcada esse cara aqui. Vamos lá. Cara, faltou só seis hitos pra evoluir o Al-Uk no máximo. Obrigado aí, galera do que tá assistindo nos vídeos. Né? E provavelmente, pessoal, eu vou parar com o vídeo de game. Não dá muita visualização e dá um pouco de trabalho. Mas eu faço mais por gostar mesmo, tá? Não por visualização. Mas eu vou diminuir, porque dá um pouco de trabalho, pessoal. Tá saindo vídeo todos os dias no canal. E não me dizemos todos os dias, então, pra manter isso aí trabalhando, é ótimo. Não tá valendo muito a pena investir em games, tá? Eu tô investindo mais a lote. Esse é o Porto. Hora de encontrar o Oficial Nader. Quero ajuda. Essa cravada nas costas. Nada pode se esconder de nós, né? Enkidu, desculpa por colocar você em perigo. Essa parte aqui do Oficial Nader em cima. A gente vai buscar informações. Mas esse cara não tenta parar, então... Vamos usar a nossa ferrada pra cá. O que degenera o Oficial Nader em cima. O que degenera o Poço? Ah, você pisa, pegou no palco. O pessoal tem uma faça, né? Ah, eu tenho desculpa. Tem duas paquinhas à toa. E aí O cara não entendeu, cadê o companheiro? O senador fica na nossa mente Você entra na porta? Ah! Você tem o que se sentar aqui? Eu quero só informação Isso é um diagrama detalhado de um navio de aparência estranha. Você não leva jeito para investigar. Não quero saber. Some! O que você quer? Ah! Boa! Dá minha saca de volta. Cara, tá bom! Um bilhete que orienta todos os navios para uma localização ao sul do Rio Tigre. Ele está aqui, olha onde ele está, então o lugar mais próximo seria aqui mesmo, pegou o cavalinho, vamos para lá pessoal, vamos lá correndo, tentar encontrar esse companheiro. A gente tem uma ferramenta poderosa, tem um cara ali, uma coisa que eu senti nesse jogo, Falta arco e flecha, eu não tinha de ter um arco e flecha, tem uma pena aqui, não tem. Vou dar uma olhada aqui, como eu vou entrar nessa bagarça. Não tem nenhum ponto fraco aqui não, não é? Ah, tem aqui. Vou dar uma escada aqui para a flecha. O que está acontecendo? Aqui, meu garoto. Espera aí. Eu vou descer esta escada para melhorar a alma. O que foi isso? O que foi isso? O cara que a gente tem que pegar também O baúzinho O navio tem alguma coisa Não parece nesse momento não Aqui tem um baú que a gente tem que pegar Tem mais dois inimigos Puxa, eu ganhei Cuidado Esse baú Ele vai ser pego pelo aqui Se eu não me engano Ele vai pegar pelo aqui Vamos ver aqui como é que eu pego esse baú De qualquer forma Eu tenho que entrar nessa porta aqui O baú tá aqui Mas eu tenho que entrar aqui dentro Pra entrar aqui Tem uns esquemas aí Mas eu vou deixar pra entrar e pegar o baú E eu vou ter que matar um bocado E eu vou ter esses caras aqui Não vai ter jeito É tudo bem Então vamos Diminuir a resistência aqui Vamos deixar ele se brigar aqui Vamos ver a nossa demanda Vamos matar aquele cara ali Vamos matar aquele cara ali Aqui ó Só pra aqui não O melhor que já tem 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 Com sonhos melhores O almirante só fala Nunca vi ninguém se acabar tanto E fazer tão pouco Nem mesmo com você Cala Se o almirante te der uma surra Por ficar reclamando Eu faço isso Não, espera Não, espera Aqui, seu gol Calma Calma aí Me peguei Vou tocar o sino Hoje será seu último dia O prazer é todo Essa foi boa O que? O que? Acabar Você? Vai Isso Isso Deu Meu Deus É o que é que é, seu Deus? Porra É o que é? O que é É o que é? Faz o quê? É o que é? Não Vamos acompanhar Tchau, tchau. Mas quem que foi isso? Esse aqui está tudo resolvido Se não me engano, o almirante está dentro desse calcão aqui Mas não vou abrir agora Tenho que investigar ele primeiro Depois eu volto aqui Dois caras aqui Desculpa Desculpa Eu só consigo matar esse aqui Parece que esses dois Não vou resolver assim Marcar você Marcar você Marcar você A parada é resolvida Desculpa Ferramenta Vai pegar aqui O baú Vai ter uma ferramentinha Não quero ver Vai ter uma ferramenta Vai ter uma ferramenta Vai pegar o baú E leve ela Vai ter uma caquinha cara Que estranho Espera aí Espera aí Caraca Vai ter uma ferramenta Ah Quem é que ele não tem uma ferramenta? Não tem uma ferramenta E se eu quiser Nós não estamos O cara é isso que vem, vem nadando, vem vem. O cara é afogado, é? Nossa, o cara vem mesmo, vem nadando. Vamos dar a parada. O que é que eu estou sem a parada? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, caramba. Vamos lá. Vamos lá, caramba. Aqui ó, vem em. Vai ter o novo daí, vai ser a lastração. Não entende nada. Eu matei todo mundo, hein? Tem um coronel ali, ó. Eu tenho as coisas pra pegar aqui. Aqui tá com a barra limpa. Vou pegar o baú. Vamos ver o que é isso. O almirante Nader se preocupa muito em manter o fogo longe de seu protótipo de navio. Então, ele não quer que o navio... Nós vamos botar fogo no navio, geralmente. Agora o capitão vai ter que sair. Vai ter que sair, aí eu vou pegar ele. Guardas! Tranquem o atumamento! Encontre o responsável! Ninguém que se atreve a levantar a mão contra mim, escapa! Não sobrevivi a uma centena de batalhas no mar pra ser insul... Uma carta de Almardir Huar sobre suprimentos para mercenários turcos que estão sumindo. O almirante estava roubando. Um já foi. Agora é hora de derrotar a Alhu. Um já foi, hein? Descone a minha habilidade. Você tem que escolher o que tem aqui. Carta de Arru... O que é isso? Sabemos que essa torta está bloqueada Espeça a torta do vento A propagem não acessada Então pessoal, essa porta está fechada Porém, pelo que eu estou vendo Eu não me lembro de como abrir ela Mas me parece um baú, mas aqui não Vou olhar daqui, passei o maço Passei o olho aqui Não vi nenhum baú Ela está trincada, mas a princípio Pode ser por missão da frente Alguma coisa E não vi baú aqui Sempre dá para abrir Talvez já joguei alguma coisa aqui Mas não abre E pelo que eu estou vendo, não tem nada aqui dentro Então é isso Agradecer que eu assisti o vídeo, muito obrigado Se inscreva no canal, deixe o like, valeu Se inscreva no canal